Eu sou artista de teatro e ficaneiro Vivo assim alguém dará, ninguém deu e eu tô feliz Nunca sei o que virá, e nem me lembro das besteiras que eu já fiz Vem o burro, pois camina, eu nem quero decifrar Eu tô só mestrando o jogo, não me interessa nem saber quem vai ganhar Hoje tem espetáculo, vem sim senhor 1,99 é o metro de linguiça, ganhou Montei barraca de sushi com candeeiro, vende CD de Lady Gaga em Tambaú Lá no Leblanc fui assessor de farofero, e igual nada hoje eu sambei maracatu Pensei no cabra que viveu lá no Recife, vendendo bife de ziri pra europeu Montei um banco pra dar grana vagabundo, e todo mundo ficou rico menos eu Vivo assim alguém dará, ninguém deu e eu tô feliz Nunca sei o que virá, e nem me lembro das besteiras que eu já fiz Vem o mundo, pois é a vida, eu nem quero decifrar Eu tô só mestrando o jogo, não me interessa nem saber quem vai ganhar Vem o jypti quem dará, quem dará Vem, vem, vem Vem, vem vem Vem, vem vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem o jypti quem dará, quem dará Vem, vem vem Vem, vem Vem, vem Toda história de tragédia envolve amor e poder Alguém vai se apaixonar, alguém quer enriquecer Duas forças inimigas com dois projetos de vida tentando prevalecer Talvez por isso o mundo me pareça uma mesa e a vida um jogo Onde se cruzam fidalgos, reis de ouro com castanhas, damas de espada Onde passam ases, peninchas e coringas Governados pelas regras esquecidas de alguma velha canastra desconhecida Oi, hoje tem quem dará, quem dará, tem, tem, tem Oi, hoje tem quem dará, quem dará, tem, tem, tem Sim, senhor!